Val Arruda Val? É, oi Val Arruda Val, você é da onde? É o velho Jack Eu sou nascido e criado em Mandaguaçu, no Paraná E meus familiares são de Maringá Sou pé vermelho Rapaz, em Mandaguaçu tem muito amigo meu lá Tem um Ivan ali, que tem um Aras ali perto ali Antes de Mandaguaçu Ah, sim E falar do Paraná Eu quero mandar um abraço pro Bola Que recentemente sofreu um acidente lá Um grande amigo meu lá em Lobato E o Bola, a gente deseja toda a recuperação mais rápida pra você, viu? Graças a Deus, você tá aí firme Trabalha lá com o Bruno e Barreto E Maringá tem muitos amigos E Mandaguaçu ali, ó Terra boa Você lembra muito o Teixeirinha, né filho? Parece Parece? Hã? Muito O que você gosta de cantar assim mais? Além do seu sucesso aí Tem um vídeo meu na internet Eu imitando um pedacinho de alguns artistas Ah, eu já vi, já vi, já vi Aí você imita vários artistas, mas tem músicas Sim Que você canta também Sim Seu show se restringe a imitar artista E viaja pelo Brasil afora Sim Eu vi você na internet Então vamos fazer como se fosse seu show aqui Começou Então vem aí com vocês Valaruda Agora você A música do Telmo de Maia Maior sucesso do Lourenço Lourival Vou cantar imitando alguns artistas Como eu chorei Começando com o Lourenço Lourival Chegou o Leonardo Chegou o Leonardo Juro aí Juro que estou eu Juro que estou eu Juro que estou eu Juro que estou eu Maybe vai implorar Mas você não quer Do meu coração Faz tudo o que quer Mas o tempo passa Nem de me esquecer Eu sou infeliz, mas serei feliz E você vai ver, e você vai ver Você não pensou O mal que me fez Só isso é um dia Chega a minha vez Você vai sentir A falta de mim Você vai chorar, mas eu não vou ligar Por fazer assim Jué, Jué Tem o meu carinho Você não vai gritar Vai sentir saudade Vai perguntar O Dalvan Mas juro por Deus Não lhe aceitarei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Agora vai passinha Roberto Miranda Pois eu quero ainda Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Sem o meu carinho Você não vai gritar Vai sentir saudade Vai sentir saudade Vai querer voltar Como eu chorei Agora é o mesmo Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Agora é o mesmo Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei